A Mariela é um Brasil que a gente quer, que a gente precisa e que a gente não pode ver morrer. Entendeu? Que não é o Brasil de Bolsonaro. Que não é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil do Bolsonaro é o Brasil da raiva, do ódio, dessa barbárie. De ser capaz de fazer uma fake news de uma pessoa que está morta dentro de um carro brutalmente assassinada. Que isso? Que isso?